E fiquem agora com os amigos do Jaspel. Boa semana, gente, e até domingo que vem. Tchau. Boa semana, gente. 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 A cama entregava cobras, já fora de borboleta E caso fosse bico, ia pintar a boleta Fiz derrada de cavata, quem se pude não se meta Quem mamava no golpeio, agora sem boa treta A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus, a na unha tudo tá preta